Nem def alerta, nem a polícia dão trela pra, ó, conversa fiada, principalmente quando o Peba tem 39 passagens por vários crimes. Agora pode soltar. Mas se o Chibungo, que tem passagem até por homicídio, quer passar vergonha em rede nacional, quem somos nós pra negar, né não? Faz o seguinte, eu aqui me pergunto. Como confiar numa lei? Como confiar? Ah, tá aqui, ó, com o homicida depois de 39 passagens, livre, por aí, invadindo residências, cometendo novos crimes. Faz o seguinte, põe mais essa exclusividade que me deixa indignada aqui na tela. Por volta das 14h40, por aí, eu tava passando de frente à casa, aí eu vi o indivíduo jogando uma sacola e passando uma guitarra por debaixo. Eu acho a ação muito estranha, né? Ok, assim que nós assumimos o serviço, recebemos aí a comunicação via cupom sobre essa situação aí do roubo e alguns cidadãos aí acompanharam esse elemento e foi passando as informações pra nossa equipe. A nossa equipe fez um deslocamento rápido até o local e conseguiu fazer a detenção desse indivíduo. No local foi encontrado aí vários objetos que ele, embora estivesse com ele, afirmava aí que não era dele e também aí as pessoas que testemunharam o roubo, o furto, né? Qual o seu nome? Meu nome é Odaí. Odaí de quê? Pereira de Souza. O senhor é de onde, Odaí? Sou do Maranhão. Do Maranhão? Sim, senhor. O senhor já foi preso alguma vez? Já, senhor. Por quê? Cinco, cinco. Cinco, cinco? Quantas vezes? Um cara de vezes. Um cara de vezes? Sim, senhor. Então já teve outros roubos? Já, sim, senhor. Beleza. Fora isso aí, teve mais alguma prisão? Não, senhor. Deve nada pra justiça. Teve não, né? Como é que foi essa situação aí? O que que aconteceu hoje aqui? O rapaz foi... O rapaz com a arma aí, que ele fuma droga aí, esse bicho aí, ó. Perdão, senhor. O respeito, o policial respeito. O policial respeito. Foi com a arma aí, esse rapaz aí, ó. Ele foi revistado. É, pois é, mas tem uma arma. Mas foi revistado, foi encontrado, foi nada. Sim, e quanto a sua situação, o que que houve contigo? Eu não sei nada. Os objetos que você tá carregando ali, veio da onde? Eu não carregando nada, não peguei nada comigo. Esses objetos que estão dentro da viatura, a gente quer ir. Não sei, o amigo dele veio com o carro com esses objetos aí, falando que era mesmo. A sandália ali, por que que o senhor deixou essa sandália pra trás? Essa aqui, ó. É a sua sandália? É a minha sandália? É, é a sua sandália, tá bem ali. É? Por que que o senhor deixou ela pra trás? Porque ele correu atrás de mim. O senhor entrou nessa casa aqui? Não. É um delinquente aí já bastante conhecido pela polícia e pela justiça. Só em situação de fúbito, ele já tem 39 passagens, a maioria delas em Taguatinga, e aqui na, inclusive na área da QNL. Parece que ele tem um outro crime aí na lavanda de Cascavel, que a gente tem que confirmar essa situação. A informação que nós tivemos é que ele passou 16 anos preso, e o que ele alegou aí, inclusive na entrevista, foi que como ninguém dá nada pra ele, ninguém não ajuda ele, ele resolveu roubar novamente, né? Ele tava com um secador na mão, né, que ele tinha roubado da casa e a pessoa quer uma arma. Isso, um simulacro, porque na hora da ação ele puxou e virou assim pra mim como se fosse, aí eu assustei e parei. Aí depois que eu vi que não era, aí ele correu, aí a gente conseguiu pegar ele lá na QNL-2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho